Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Saúde, é um prazer enorme estar aí com você. Eu não sei o que você está fazendo nesse momento agora, mas não importa o que seja, que você preste bastante atenção no programa de hoje, porque a gente vai falar de um assunto muito importante. O assunto de hoje é depressão. Depressão e espiritualidade. Como é que andam essas duas coisas? Será que elas estão correlacionadas? Será que a gente pode fazer alguma coisa a respeito? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Porque também tem receita aqui no programa de hoje, a gente vai falar sobre, o Felipe vai ensinar na verdade um desafio proposto por um dos nossos telespectadores, que é o brigadeiro, mas ele vai fazer a versão brigadeiro de cenoura, uma receita inusitada. E já me disseram aqui, a produção já deu uma beliscada aqui, disseram que está muito gostoso. Eu não provei ainda, não posso dar minha resposta, mas daqui a pouquinho a gente confere essa receita. Quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso que a gente faz, o programa Vida e Saúde. E se você tiver mais interesse em conhecer esse espaço, pode acessar vidanatural.org.br. E aqui, nesse site, você tem oportunidade de conhecer um pouquinho mais da clínica, do trabalho que é realizado aqui, de uma equipe multidisciplinar. São vários tipos de terapia, hidroterapia, geoterapia, psicoterapia, massagens, enfim, é um tratamento completo, uma revolução na sua saúde. Eu assino embaixo e gostaria muito que você entrasse no site para pelo menos conhecer um pouquinho da clínica virtualmente. E se você tiver chance de vir para cá, muito bem-vindo, vem para cá que vai ser muito bom para você. Agora eu converso com o doutor, ele é médico e pastor, às vezes eu chamo de doutor, às vezes eu chamo de pastor. Gustavo, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Obrigado pelo convite outra vez. Imagine, você é de casa já, né? Ele é parceiro já do Vida e Saúde, faz parte da nossa equipe, faz parte aqui também do corpo aqui da Clínica Adventista. E é muito bom ter você aqui com a gente, viu, pastor? Muito obrigado. E de algo, falando hoje, né, de um tema que realmente vem trazendo, muitas pessoas, dizer como comum, ah, depressão. Acabou se tornando. É o que é, infelizmente, e vem numa escalada de crescimento, de abrangência. Tanto que há poucos meses atrás, a própria Organização Mundial da Saúde lança um alerta, né, que em questão de 20 anos, alguns colocam aí 2035, então 21 anos, pode chegar a ser já a doença mais frequente no mundo todo. Então eram coisas, talvez não a principal causa de morte, porque vai dizer, não, ainda vai continuar sendo doença cardiovascular. Mas hoje, por exemplo, nós temos já no mundo em torno de 340, 150 milhões de casos. Isso daqui a pouco chega a meio bilhão de casos. Isso é muita gente. Só que as consequências delas são muito grandes. Não só a questão de trabalho, ausentismo, amoral, etc., mas até mesmo coisas muito mais graves como o suicídio. Você tem um dado interessante sobre isso. Exatamente. Nessa, também no mundo todo, né, nós temos, tudo são também muito estimativas, né, mas se estima em torno de 850 mil suicídios causados em decorrência da depressão. É maior do que o número de assassinatos. Então, às vezes, a gente olha, né, vê aquelas questões de televisão. Maior quanto? Depende dos países, aí tem países mais violentos que outros, mas em países mais ou menos médios, chega, às vezes, quase dobrar. Vendo um ano, tem ali 400 mil assassinatos, que é um número absurdo, né, vai ter, mas em outros lugares a porcentagem pode chegar a se igualar ou pode ser bem menos. As vezes, às vezes, nós temos países, por exemplo, no hemisfério norte, né, onde, outro dia eu estava, inclusive, lendo que em um dos países lá da Escandinávia, Suécia, chegaram a ter que fechar um presídio por falta de hóspedes, entre aspas. Então, eu tive que vender o presídio e fazer outra coisa. E lá são países onde tem muito mais casos de suicídio, não só pelo clima, por série de coisas que a gente vai ver aqui, mas lá, sim, a porcentagem vai ser muito, muito disso. Então, vamos tentar entender por que será, por que será que as pessoas estão tendo e vão ter cada vez mais depressão. A gente precisa ficar ligado nisso, porque a gente que é jovem, né, me considero jovem ainda, a gente vai viver isso. A gente vai viver isso, e se a gente puder passar por isso e puder ajudar quem está ao nosso redor a viver sem depressão, poxa. E falasse uma coisa da questão do jovem, justamente os casos onde mais vai aumentando a incidência, ou seja, na camada da população, onde se nota um aumento mais rápido, é justamente nos jovens. Faixa etária jovem, olha aí. Na faixa etária aí, até os 35 anos, depois dá uma estabilizada, aqueles que tem ou não tem, depende de outros fatores de risco, como alcoolismo e outras coisas, que daí pode ser. E depois, claro, à medida que a idade vai aumentando, pode, aquela depressão mais senil, mais a idade, pode ter outra relação. Mas com a questão dos jovens, vem aumentando muito. Por quê? E existe vários fatores, né, como muitas doenças, a depressão, ela é, como nós chamamos de multifatorial, né, a pessoa vai dizer, ah, é a genética. A genética tem a, tem o seu parcela? Com certeza tem. Se nós temos vários casos na família, é uma tendência maior. A hereditariedade, ela tá aí, ela existe, é um fato. Com certeza, sim. Traumas, eu tô falando coisas, é, é, fatores que não são modificáveis, por exemplo. A linhagem que vem da minha família é essa. Por exemplo, um trauma, eu soube um acidente e bateu o lóbulo frontal, que é justamente a parte do pensamento, da espiritualidade, também a parte do humor. Isso pode gerar ou uma doença que causa um... Uma degeneração. Uma degeneração. Inclusive aí, até na da velhice, às vezes tem essa degeneração pela idade, outros tipos de doença. E aí entra em fatores também modificáveis, que é abuso de substâncias, situações, o meio com muito estresse, é, abuso, por exemplo, em situações, inclusive, familiares, se vê maior caso de depressão em quem isso recebeu, foi vítima, né, ou sobrevivente de um abuso físico, até mesmo emocional, é, sexual. É, o... geralmente é aquela situação de estresse crônico, mas não num caso assim muito, não foi aquele... Não foi uma coisa aguda. Exato, não foi aquele evento, um assalto, um sequestro, mas é aquele trabalho que pode acontecer com qualquer um de nós. Todo dia vai batendo como uma gota, né, e a pessoa tá sempre ali naquilo, ou eu vou fugir ou eu vou enfrentar. É, o excesso de trabalho sem períodos de descanso. A pressão contínua. A pressão constante de levar muito trabalho pra casa. São situações, a má alimentação, aí estão outros fatores modificáveis que nós vamos vendo. Talvez a depressão seja mal mencionada como doença mental. O senhor vai dizer, não, peraí, como é que vai dizer saúde mental? A depressão é uma doença mental? Sim, mas é mais do que isso. É uma doença da pessoa. E nós dividimos a pessoa demais. Às vezes a gente diz, não, não... Você sempre bate nessa tecla, né, porque você... E eu concordo com você, a gente tem que tratar a pessoa como um ser humano completo. Exato. Por que é tão importante falar isso? Porque se nós tomamos uma coisa e vai dizer, não, aquilo ali é só... É uma doença mental, né? Ok, eu vou provavelmente tentar alguma coisa que haja só no cérebro. No mental. E claro que eu vou acabar só em medicação. Que vai dizer qual é o produto, substância que vai agir no cérebro. Então, começa com a medicação. Agora, se eu começo a entender que é uma situação, uma doença, uma... Não é destino também. Aqui é uma questão muito interessante. Talvez você esteja passando por isso e a pessoa diz assim, não, eu sou depressivo. Não, eu estou depressivo. Porque é diferente a forma de abordagem. Porque daqui a pouco eu ponho um carimbo na pessoa e dizer assim, ele é assim. Tá achado e tá pronto, fechou. E a pessoa começa a acreditar nisso nos próximos 30 anos, 40 anos, 50 anos. E as pessoas ao redor começam a tratar ela como uma pessoa frágil e doente mental para o resto da vida. Não é bem assim, né? E quando nós pensamos nisso, que é da pessoa, tudo que acontece com ela influencia. Vai entrar a parte física, vai entrar, obviamente, a parte mental, social, espiritual. Todo o entorno do estilo de vida, ele pode ser promotor dessa doença, como de qualquer outra, como também pode ser um protetor para essa doença. Por exemplo, outra vez estava vendo um estudo que mostrava a questão da depressão em adolescentes, o que aconteceu na juventude. A falta de presença dos pais, o excesso de trabalho, gera muitas vezes essa questão de insegurança. E depois pode, ou não, dependendo de outras tendências que a pessoa tenha, ser um promotor disso. Então, até a maneira com que eu trato o filho pequeno, eu já estou prevenindo o que vai acontecer. Depois, no futuro, a alimentação, entre outros. Aqui tem um ponto importante também. Se nós estamos falando dessa doença de uma pessoa, nós temos que entender que é justamente isso, uma doença não é fraqueza, não é para usar termos que dá para usar na televisão. Às vezes a pessoa usa um termos pesado. Sim. Está fingindo. Frescura. Exato. A pessoa está se entregando. Gente, depressão, a pessoa realmente não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de sair do quarto, de se arrumar, de tomar banho, às vezes de escovar o dente. São características da doença. E às vezes a pessoa, aquele que está junto, está cuidando, e talvez alguns dos amigos que estejam nos assistindo agora tenham alguém, e pode até gerar essa sensação de impotência. O que eu faço? E às vezes nesse desejo, nesse afã, a gente pressiona. Vamos, vai ali. Outro ponto importante da pessoa não é falta de fé. Não é falta, a pessoa vai dizer, não, mas olha, e, ah, mas será que ele sabe o que está falando? Sim, a pessoa vai dizer, não, ora, mas ajuda, com certeza ajuda, a gente vai falar dessa parte aqui. Mas não é taxar, não. Se fizesse, passou isso daí, inclusive, tem quantos personagens bíblicos tiveram também seus momentos mais de contrição, de depressão, inclusive campeões da fé, se vai, talvez alguns lembram do profeta Elias, um homem de tremendo... Um exemplo clássico, né? Sim, uma tremenda comunhão e teve seus momentos. Agora é o seguinte, a gente sempre acaba tocando nesse assunto de depressão, espiritualidade, a pessoa às vezes tem falta de fé, como o pastor e médico aqui, o doutor Gustavo, está falando pra gente. É, agora, como é que a espiritualidade, ela pode influenciar e pode ajudar no processo de cura ou atrapalhar também a falta de espiritualidade? É, nos últimos tempos, né, a partir do momento que começou a se desenvolver o conhecimento, principalmente do lóbulo frontal, se ele foi na década de 90, então é relativamente recente. Começou a se entender um pouco mais a relação entre a forma de pensar, a maneira de atuar e as suas consequências. Quando nós falamos da questão da espiritualidade, nós não falamos apenas, e que já seria muito bom, do estudo da leitura da Bíblia. Inclusive há já algumas comparações entre grupos, pessoas que praticam oração, a leitura da Bíblia, a frequência a uma igreja, a uma congregação, que seria um fator, aquele que tem já, ou teve episódios depressivos, ou já uma depressão estabelecida, e aqui vale dizer que às vezes a pessoa passa por um episódio depressivo na sua vida, sai às vezes entre quatro e seis meses, e nunca mais volta a ter na vida toda. Isso é até uma esperança para aquele que está passando hoje, e dizer, olha, não tem, mas não. Sim, tem alternativas. Pode se repetir num grupo menor, tendências genéticas, pode chegar a se repetir. Mas aquele que já, que está passando hoje, essas práticas vão se mostrando que ajuda a acelerar o processo de saída. E aquele que já vem fazendo, praticando isso, ele também tem uma rede de proteção. Não apenas na questão da esperança, porque eu agora tenho uma companhia, uma esperança, um sentido na vida. Muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, pra que que eu sirvo? Começa esses pensamentos negativos, e essa espiritualidade me ajuda numa parte muito importante do tratamento, que inclui a parte de terapia, que é duvidar um pouco desses pensamentos. Se a pessoa começa a ter, e depressão... Quebrar a sequência dos pensamentos negativos. Exato, eu posso duvidar, dizer, não, peraí, realmente, eu não sirvo pra nada? E eu começo a ver o meu valor ali, que não é bem assim. Existe uma missão pra minha vida, existe alguém que me ama acima de tudo, por mais que aconteceram outras coisas na minha vida, e tem um amanhã. Além dessa parte muito pessoal, muito íntima, tem a própria rede de amigos também, que é uma rede de interação, de interseção. Tem alguns, é claro que isso ainda exige muito mais de tudo, mas tem já alguns indícios, já dentro mesmo da ciência, que a oração intercessória ajuda muito, pessoas que vão se recuperando mais rápido. Você já trouxe aqui uma pesquisa desse? Sim, e nessa interatividade eu tenho um local pra ir, eu tenho pessoas, eu tenho quem ajudar também, que é uma parte da terapia, eu começar a ajudar outros e eu começo a sair. sendo um grupo, digamos, mais positivo, eles também tem hábitos mais positivos. Olha, você que tá acompanhando aqui com a gente, você pode aprender um pouquinho mais sobre depressão. Eu quero rapidinho, antes de chamar o intervalo, dá licença, pastor, mostrar esse livro aqui pra você, que é um livro da Casa Publicador, um livro que o Vida e Saúde apoia, Como Sair da Depressão, de Neil Nedley, e você pode adquirir esse livro muito útil, pelo jeito que o pastor tem estudado bastante, tá todo grifado. Sim, tem umas coisas interessantes. Essa é uma indicação do Vida e Saúde pra você. Obrigada pela participação aqui com a gente, viu, pastor? Obrigado. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem brigadeiro de cenoura aqui no Vida e Saúde, você acompanha junto comigo. Música Música Música